Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu hoje por unanimidade suspender a importação de um lote de 4 bilhões de doses da vacina indiana Covaxin. Essa importação tinha sido autorizada pela Anvisa lá no início de junho. A agência disse que decidiu suspender a importação depois de ser informada pela fabricante da vacina, que é a Barat Biotec, de que a empresa precisa medicamentos, não tem mais autorização para representá-la aqui no Brasil. Segundo a Anvisa, isso poderia influenciar no cumprimento das condições impostas para a importação. Essa decisão também levou em conta informações da Barat Biotec de que a Precisa teria apresentado documentos falsos no processo. A Precisa diz que jamais praticou qualquer ilegalidade. O contrato de compra da Covaxin foi suspenso pelo Ministério da Saúde após denúncias de possíveis irregularidades nesse contrato. O caso está sendo investigado pela CPI da Covid lá no Senado, pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União e pela Polícia Federal.